Olá, pessoal! Então, vamos começar aquela aula que demorou para ser gravada, porque ela parte de vários problemas. Então, é aquela aula que vai tratar de vários assuntos que eu tinha organizado em diferentes aulas para apresentar feminismos, ou então uma female art, ou então uma discussão que trata da mulher enquanto aquele corpo que se diferencia em função do seu sexo. Então, não é exatamente uma mostragem do sexo num período da arte, ou de um tema referente ao sexo na arte, mas sim de um tema que é a mulheres na produção artística contemporânea. Esse desenho é um desenho meu, do tempo da faculdade, a partir de estudos da figura humana. Então, foi difícil eu escolher, o tema seria mulheres, mulheres artistas. Tem alguns livros de base, um deles é essa coletânea da Tachin, que é totalmente internacional, não tem artistas brasileiras, pouquíssimas latino-americanas, todas aquelas estandartizadas. No momento em que um artista é colocado num livro dessa envergadura, eu digo que ele é enciclopedicizado, ou seja, colocado livrescamente numa amostragem de pesquisa. Como que eu faço as escolhas aqui dessa aula? Começo com o micro, com o molecular, comigo mesma, como professora, como artista, como mãe, como dona de casa, faxineira, e todo esse problema do esquédulo. E uma poética que eu chamo Flores Brancas, recitando um trabalho que eu ganhei de presente, uma amostra que não tem na internet, da Viga Gurdilho, uma artista baiana, que é uma das escolhas dessa aula, que se chama A Época das Flores Brancas. São exercícios líricos com flores, que eu insiro em situações cotidianas, como esse horário de primeiro semestre de 2016, que foi um semestre bem difícil, como esse que está sendo também, para pensar esse dia a dia da mulher, e aí a minha dificuldade de fazer essa aula, numa semana que a gente está no encontro nacional da Associação Nacional de Pesquisa em Artes Plásticas, ANPAP, 29º encontro, com aulas, com limpeza, com uma série de demandas familiares, de doença, família, crianças nascendo e, enfim, a vida de uma mulher, uma professora. Então, as escolhas foram difíceis, e entre essa poética, eu não vou mostrar toda do que eu chamo de exercícios ortopedoxizantes, e eu vou explicar isso daí no fim da aula, tem todos esses trabalhos para ler, essas bancas, trabalhos de orientando, peço desculpa para me orientando de PCC, que não consegui ler o trabalho essa semana. Então, o cravo, cada flor tem uma força, e o cravo, que seria essa da lapela do noivo, ele entrou na poética, inclusive nos escritos, como o acúmulo acadêmico e o consumo magisterial do dia a dia, que eu apresento nessa obra aqui, que já está se desequilibrando, então tem uma questão de equilíbrio, e cada palavra que eu digo, eu penso numa artista com quem eu converso aí, a tese da Glauces de Moraes, que também trabalha com equilíbrio, que tem toda uma obra pensando equilíbrio, mas o nome da questão que eu vou pensar é o acúmulo, e esse acúmulo é feminino, é doméstico e é magisterial. Então, aqui são, isso aqui eu não consegui fotografar dentro do espaço muito restrito do meu ateliê, a dimensão que é muito mais alto do que eu, e é o meu corpo de uma vida que vai fazer 20 anos que eu estou na universidade lendo os outros. Então, essa obra aqui, ela é Under Work in Progress, porque esse semestre, agora, eu estou com os arquivos eletrônicos, mas eu, por uma questão de saúde ocular, que eu já estou perdendo, eu peço que as pessoas me entreguem impresso. Então, ali embaixo, é a mala do Raulito Guerra, que é uma tese mala, e tem teses caixas e dissertações caixas, mas a maioria é esse documento acadêmico, que vai se acumulando. Aqui é na sala da linha de pesquisa, onde, nessa prateleira, que foi pedido para retirar, e aqui, então, está ocupando um espaço bem grande do ateliê. Bom, então, essa questão do acúmulo vai entrar numa discussão desse homo internético, cheio de clichês, que na aula síncrona da semana passada, do dia 24 de setembro, nós trouxemos a questão do pop, discutimos a questão do pop, que é uma aula anterior às aulas do seminário especial, e essa figura, esse fenômeno de internet, e aí nós temos um fenômeno que quase ninguém conhece, mas milhões curtem, e mesmo assim tem um contingente de pessoas que ignora. Então, a gente tem, mesmo nessa grande amostragem que eu estou tentando fazer nas aulas, e essa aqui ficou uma grande amostragem, vocês já vão entender porquê, nós temos uma artista considerada cantora, que é uma artista internética, isso é uma questão, e essa artista é apresentada em 2018 no Congresso Criadores sobre Outras Obras, na Escola de Belas Artes de Lisboa, com esse artigo Somos Todos Pop, o homo internético segundo pop, Titanic Sinclair, que a Ana Matilde Diogo de Souza, apresentada pela minha colega Elayne Tedesco, ela vai discutir essas questões, e ela vai extrapolar os clichês de identidade, da Lolita, então ela perpassa uma série de identidades, causando desconforto, e ao mesmo tempo, numa linguagem tão óbvia, que chama atenção. Por que a gente falou dela? Para discutir a questão da identidade. Então, quando eu vou fazer uma aula sobre mulheres, pensando, daí o meu próprio cotidiano, a minha vida como mulher, professora, mãe, dona de casa, limpadora, cozinheira, essa semana eu não consegui cozinhar, passaram fome. Mas, enfim, uma dificuldade de todos. A gente pensou essa questão da identidade, como a internet vai produzindo essas identidades, o quanto essas escolhas são difíceis, e pensar o feminino, no momento em que a mulher, o feminino define, inclusive, o conceito de sexo, como a gente vai ver em Foucault, lá no século XIX, que ele ainda diz numa entrevista, e ainda preciso fazer lá na Microfísica do Poder, a história desta imensa ginecologia. E aí a dificuldade da aula foi, eu ia fazer muitas aulas com temas específicos. O primeiro tema seria uma aula sobre o corpo, os padrões de corpo, isso que está em jogo, nessas fenômenos youtubers e internéticos como a POP, e a questão da beleza, que está na minha pesquisa lá, do final dos anos 90, defendida em 2000, e agora que eu fui publicar, que é a pesquisa sobre os padrões das princesas, enfim, é uma discussão. E aí todas as obras dessa aula vão, nessa amostragem que eu vou fazer, vão tratar, obviamente, do corpo, porque a mulher se define enquanto um corpo. E um corpo que a história e que a cultura objetificou, então tem toda uma problematização da objetificação desse corpo. Como eu já estou colocando aqui, que isso que perpassa a maioria das mulheres, a maioria não, tem muita mulher aí que não faz nada, mas o que passa muitas mulheres, especialmente as não favorecidas, ou então as que casaram com alguém que não tinha condições, ou que não tem condições, tem a questão do trabalho doméstico, ou então são trabalhadoras domésticas, e isso é uma questão política de primeira ordem, de desespero e burnout, enfim. A maternidade, que é uma outra questão que também perpassa a vida das mulheres. A padronização, tanto do modo de viver o doméstico, quanto a maternidade, o corpo e objetificação da própria vida e do próprio sexo. E aí a questão do abuso, que eu ia fazer uma aula separada. A gente tem ainda toda a questão das perversões na psicanálise e as parafilias enquanto produto e produção artística. Eu desisti, quer dizer, não desisti, eu vou fazer uma mini aula mostrando uma discussão com as parafilias, mas a questão do abuso está muito ligada ao corpo e a objetificação do corpo no feminino, não só no feminino, mas a questão também da criança. E tudo isso vai produzir uma autoimagem que tem a ver com a criação de muitas artistas mulheres, que tem a ver com as maiores perturbações hoje em relação a ser mulher e a internet, e aquilo que a internet, enquanto objetificação de corpo e de um modo de ser mulher, nos atravessa e causa um mal-estar muito grande. Então, eu vou começar com uma artista que eu tive e relato isso num artigo que recentemente foi publicado e que eu estou apresentando na Ampap, apresentei ontem, é a Hannah Rock, que eu tive, assim, ocularmente a oportunidade de vê-la obscura dentro de uma grande, a obra dela sem luz, sem olafote. A Hannah Rock viveu, é uma artista do século XX, então aqui a gente já vai ter algumas artistas que poderiam ser colocadas dentro dos movimentos modernos, mas eu destaco elas em função da importância e das rupturas, ela é uma alemã, foi casada, e aí sim, muitas dessas mulheres foram mulheres de artistas consagrados, enciclopedicizados, que nós temos como referência de determinados movimentos artísticos. E a Hannah Rock, uma parceira do Raul Asma, da Daísta, uma bricoleira, que fez colagens até os anos 70, quando ela falece, então aqui é uma das primeiras, assim, nomes para vocês nessa coleção, nessa mostragem das mulheres artistas. Outra, eu não vou me adentrar muito, a Judy Chicago, essa é uma série que tem a ver com o poder do nascimento, é um projeto, a Judy Chicago é bem consagrada, tem muitos projetos, essa aqui de 1984, então, entra o tema da maternidade, do parto, também poderia ser uma artista com características numa aula que a gente vai ter sobre o modernismo. E aí, já chamando atenção desde lá da primeira aula, do plano de aula, a Louise Bourgeois. Essa figura arqueada, que inclusive depois, o arco histérico, essa mulher que vai para trás, que é tanto orgasmo quanto nos estudos de histeria, essa ida para trás, isso aí daria uma aula, o arco histérico. O nosso grupo de pesquisa é o arco e tem como logo, feito pelo Anderson Luiz de Souza, uma silhueta baseada numa das fotos do arco histérico em bronze. Eu trouxe aqui o do tecido para sair daquelas técnicas tradicionais, do bronze, da escultura, porque uma das grandes inovações, das grandes desconfortos que a Louise Bourgeois traz é essa inserção do tecido na produção artística. Isso aqui já são obras do fim da vida dela, dos anos 2000, mas ela já assume o tecido desde os anos 70, quando ela começa a ser uma artista consagrada. Louise Bourgeois nos deixou bastante material escrito, ela tem toda uma discussão psicanalítica com ela mesma em relação à sexualidade, aos contatos, à família. Ela vem de uma família de pessoas lá do interior da França que produziam gobelens. A gente pode até depois na aula do clássico eu posso passar o gobelém para quem não conhece, daí me digam. E ela ficou consagrada e famosa pela mamã que tem essa relação com as pecedeiras, com as aranhas. Então, essa Spider Woman, que é a mulher aranha, mas está no Whitney Museum. E eu tive a oportunidade de ver esse estudo da natureza, essas esculturas dos anos 90 com os animais. Então, quando eu digo fêmea na arte é porque com o Deleuze, com o pensamento da diferença, a gente assume o devir animal e assume o devir animal muito próximo do devir mulher, a gente vai ver isso na aula das esfinges, do simbolismo lá do final do século XIX. E isso também é político, é uma grande discussão, muito produtiva, mas não é a objetificação da mulher, mas sim a libertação pela via involutiva de uma outra lógica na diferença com o animal. Então, isso aqui tem vários, isso aqui é de enlouquecer, eu vi no Museu de Arte Moderna do Rio, aquele que fica bem na Bahia, lá na beira do mar, perto do, entre o Santos Dumont, a gente vê a URQ, tinha uma exposição da Luiz Bourgeois, eu e a Luciana Loponte, minha colega, a gente estava no Rio, no Mampap, e viu essa, isso aqui é enlouquecedor, é assim, não tem explicação, essa escultura, ela não é grande, mas acho que é das coisas mais, o que o Deleuze explica como bloco de sensação, acho que não tem tradução dessa, ela tem, ela faz em argila, depois tem todo um processo, então tem várias cópias, isso aqui não tem explicação, tá? E a tradução aqui, ainda mais num videozinho com baixa definição aqui como fica no YouTube, tem que procurar e estar do lado da obra para saber o que é o bloco de sensações que uma obra produz. Aqui ela, então, em bronze, né, depois de fundida da argila, é uma variação desse estudo da natureza, então tem aquela de mármore enlouquecedor, essa aqui eu não vi, essa de bronze. E aí eu trago uma discussão da aula, essa cama que ela chama Torso, que também estava nessa exposição lá no Rio, foi, assim, das oportunidades da vida, né? Que para pensar a questão da cama que a gente discutiu em aula, a relação da cama com o sexo e aquela artista que é a Emma Sukovics, carregando o peso, que era uma estudante de arte da Columbia University, que ficou conhecido esse case que ela carregava o colchão nas aulas e pela universidade onde ela foi abusada, sexualmente estuprada por um colega. Então, aí, né, então, todo o case virou um case Neymar, né, efeito Neymar que talvez não fosse verdade, que fosse, não vou entrar nesse mérito, não procurei, né, todos os ângulos do processo e das notícias, mas eu acho que vale pensar a estudante no seu cotidiano na universidade carregando o colchão como uma performance e aí ela dizia você sabe, você conhece o seu estupro, quando o seu estupro tem um dano, né, quando você carrega o seu colchão por onde você anda como um memento, lembrando, o memento more, né, o memento é como uma lembrança, um souvenir, então, depois teve uma grande discussão, tá, em torno disso, ela se formou com o colchão e aí teve todo um case de que nem achou o suposto estuprador, o colega, enfim, mas não vamos entrar no mérito, interessa uma performance chamando atenção pelos possíveis estupros nos campos universitários norte-americanos e os efetivos, os estupros que aconteceram não necessariamente numa escola de artes. Porque a Suelen Gonçalves me dizia, não, mas é a Tracy Emin, a artista da, eu não me lembrava o nome, né, até vamos lembrar aqui porque Emma Sukovics. Depois não achei mais nada dessa artista, dessa jovem artista. A Tracy Emin é uma artista inglesa super consagrada, né, bastante famosa e ela ficou, uma das instalações que chamou muito a atenção é essa minha cama, né, que tem a ver com o Turner, Turner é aquela obra que tá ali atrás, nessa instalação, aqui já é uma reinstalação desta cama com o Turner em 2018 e ela representa essa cama no momento de ruptura de uma ligação amorosa e que ela tem uma depressão e aí aqui é um detalhe que ela fumava, bebia, não saia da cama, né, toda essa bagunça. Hoje ela diz que a cama dela não é mais isso, né, mas então é trazer para o museu todo todo essa isso nos anos 90 já é novidade, tá, mas chamar atenção para a intimidade, para o cotidiano, para todos os, principalmente para os resíduos, para o residual da sua vida e aqui então é a Inglaterra e as suas ondas, né, que era a pintura do Turner que está junto da instalação. Então, ela fica muito conhecida com essa questão das performances, essa aqui é uma performance que ela brinca com a questão do consumismo, da prostituição, que a gente já viu na aula do pop porn. E ela também é desenhista, aqui são, né, Nanquins, Guache, faz essas siluetas de neon que são bastante conhecidas e comercialmente bem desejadas, ao mesmo tempo tem essas provocações, né, mais trash com muito uso de palavra na obra dela, né, e você não acredita no amor, mas eu acredito em você. E aí, esse traçado livre, né, que era no meu tempo de faculdade, ela é um pouco mais velha que a minha geração, era como a gente tinha que aprender a desenhar, né, soltando do modelo clássico, procurando, né, sair do realismo e procurar um traço expressivo. isso era quase uma palavra de ordem nos anos 80, início dos anos 90, nas faculdades de arte, e aqui a gente pode ver bastante. A Marlene Dumas também é uma artista que poderia entrar numa aula de modernismo pela época que ela nasceu, né, ela ainda está viva, e ela também trabalha com a figura humana, desenho de modelos, e está, poderia entrar numa curadoria de arte-sexo, porque ela trabalha bastante com a sexualidade, com o corpo humano, claro que aqui, né, essa aquarela de 96, já poderia entrar numa aula que eu pensei em fazer uma seleção separada, que seria uma aula de um Heimlich, que entram as crianças, que entra a casa, que entra o estranhamento desse cotidiano, mas então aqui, na aula das mulheres, vai entrar algumas imagens de um Heimlich, como essa, que é uma criança, uma adolescente, um rosto de bebê, e aparecendo sexo, que nos causam essas estranhezas, né, ou então essa criança com uma posição, né, de arco estérico. E aí, uma fotógrafa, né, achar que tem gente na turma muito interessada em fotografia, e que quer fazer fotografia, e como tem muita gente da comunicação, eu tô mostrando a Francesca Udman, né, nascida em 58, morrida em 81, que é uma fotógrafa, performer, que trabalha com muitas questões em relação ao próprio corpo, e a relação do corpo com a natureza. Aí, essa série, né, feita na Itália, essa questão do autorretrato, e essa também, sempre em relação ao corpo e à natureza, muitas vezes são modelos que ela contrata, tem autorretratos, mas à medida que ela vai ficando mais velha, ela chama modelos para posarem e fazerem essa contraposição corpo feminino à natureza. Como, né, vocês já deram uma olhada, a obra da Ana Mendieta, especialmente essas aqui, que é a relação dela, do corpo, do próprio, da impressão do próprio corpo com a terra, essas performances, né, dos anos, final dos anos 70, essa aqui é uma silhueta que está sendo queimada, ou então, essa relação dando vida, ela é moldurando, isso aqui tem a ver, ela é uma cubana, isso aqui tem a ver com aquela, com aquelas lendas latino-americanas, das mulheres esqueletos, das mulheres que vão ganhando vida a partir do toque. A relação do corpo no espelho, né, essas experimentações, e aí, com o próprio rosto dela, discutindo essa desconstrução da identidade, a discussão do padronização, e aqui também, né, poderia ter sido colocado numa aula sobre queer, né, ela, brimbo, falando a barba para discutir a questão do gênero em 1972. É performático, mas é foto performance, né, e tem essa discussão aqui. Outra artista bem importante é a Carol e Sheneman. Aqui, a pintura dela é nascida em 1934, a Ana Mendieta em 1948. Aqui é uma pintura dos anos 50, a época da action paint, do abstracionismo, e aí, nos anos 70, Sheneman vai fazer performances bastante radicais, essa aqui é uma performance de desenho, né, então, muito importante pensar, assim, que ela está desenhando, suspensa, né, e ocupando esse espaço da performance com um corpo em movimento pendurado. Ou então, essa Interest Crew de 1975, em que ela realmente explora todo o corpo, todas as posições do corpo, de uma forma bem radical. Como já problematiza, eu não trouxe a ValiExport nessa aula aqui, porque eu mostrei ela na aula da origem do mundo, e lá no início, mas todas estão produzindo ali nos anos 60 para 70, né, mulheres que estão mostrando a objetificação do corpo, como a Orla, que ela tem essa ideia de que o corpo é escultura, o corpo é a pintura, o corpo dela objetificado na própria moldura. E aí, em 77, ela tem essa performance, vocês podem entrar na página dela, que no Grand Palais, em Paris, ela vende aquele beijo da artista, ela oferece beijos para o público, né, então, beijo público, e a relação da catedral, corpo, com a madre, igreja, essa objetificação do corpo e essa feminilização da cultura matriarcal na igreja. nos anos 90, né, um pouco mais velha, ela se submete a uma série de cirurgias plásticas, essas cirurgias são filmadas, e ela vai mostrando o resultado para procurar se assemelhar, então, ela vai procurar uma beleza ideal, discutindo a questão da beleza, da padronização do corpo, transformando o próprio corpo, obra de arte, e mostrando esse procedimento enquanto obra de arte, numa Bienal que ela estava, eram os vídeos da própria cirurgia, acho que era Bienal de São Paulo. E a Cindy Sherman, né, outra artista super referente, aqui é um autorretrato de 83, antes dela virar uma sumidade, um grande nome, né, e a gente vai ver, então, aqui é muito preocupada, todas as fotos e performances da Cindy Sherman envolvem ela, né, e todas trabalham com a questão da objetificação do feminino e da identidade, então, ela tem uma série bem interessante, final dos anos 90, quando ela começa a ficar consagrada, que ela faz releituras de obras clássicas, muitas obras clássicas, e ela tem toda essa questão, né, da maquiagem, da produção, da fotografia, e ela é para se fotografar, mas ela causa bastante impacto, muito próximo daquela época que o Jeff Coombs e a Titiolina fizeram Made in Heaven, ela apresenta sex pictures, que ela brinca com esses objetos sexuais, né, e uma série bem grande, né, de fotografias com esses bonecos, manequins, e aí nós vamos ver que nessa produção de mulheres entra muito a questão do boneco, do manequim, do corpo, objeto. Então, aqui outras da Sex Pictures de 92, da Cindy Sherman, é uma série bem grande, não é fácil de achar na internet, porque o que eu peguei é um pouco desse livro, um pouco desse site aqui, que aparece a série, e aí achei essa sátira, né, desse artista um pouco conhecido, chamado Richard Bollay, que ele brinca com o que ela vem trazer, que é essa objetificação, essa discussão feminista em torno do poder da vulva, outra aula, isso sim, é uma aula à parte, tá, vulvas, Paula. Nailana Kieli, daí vai discutir o corpo, fotografias da mãe, pós-masectomia, em 2005, a Cláudia Paim, uma artista gaúcha, muito importante nas referências das pesquisas, né, não vou usar, assim, isso é uma obrigatoriedade trabalhar com artistas locais, regionais, mais perto, mas são artistas que têm menos lugar nos grandes livros, então, essa é uma performance chamada Devastação, a Cláudia Paim recentemente nos deixou, né, então, vocês podem pesquisar a obra dela, era uma professora, uma mulher, uma mãe, todas essas questões estão na produção da Cláudia, né, então, aqui, essa é uma performance no Rio de Janeiro que envolve esse quebrar de ovos, cada ovo tinha o nome de uma pessoa, então, tem essa questão das relações, né, dentro da, das produções femininas, Cláudia fez muitas performances que trabalhavam com o limite do corpo, com a exaustão, e a gente vai ver que isso tem uma tradição, especialmente nas performers mulheres, como a Marina Abramovic, que nessa performance, entre muitas performances, né, o ritmo, o ritmo zero, é uma performance de seis horas, que ela faz em 74 na Itália, que ela se dispõe ao que o público quiser, então, ela prepara uma mesa, aqui tá ela, né, e o público pode fazer o que quiser com ela nessas seis horas, então, tem uma série de discussões em torno dessa, porque ela foi, ela acabou sendo ferida com um espinho de rosa, teve um, então, aqui eram os objetos que ela dispôs, bebida, comida, né, e ali, aqui, assim, vocês vão ver, deu uma, colocaram coisas nela, né, então, a conclusão dela é que se você deixa na mão do público, você corre risco de vida. Há uma grande discussão do quanto isso foi um efeito pra ela se promover, dizer que ela corria risco de vida, e o quanto foi real, né, os riscos que ela correu enquanto um corpo disposto ao público da galeria. Uma fotógrafa, isso aqui são registros da performance que podem, daí, pra quem pergunta sobre o sistema das artes, podem se tornar, sim, objetos leiloáveis e comercializáveis. E a Nan Golding é uma performer, uma performer, é uma fotógrafa, não é performer, tá, uma fotógrafa que ganha bastante notoriedade nos anos 80 e 90, porque também vai procurar um olhar sobre o cotidiano, e uma das situações que deixa ela bem conhecida é que ela se fotografa após uma violência doméstica, sexual, um namorado bate nela e ela faz esses autos-retratos que são super já emblemáticos da produção dela, mas a produção dela é bem mais ampla, ela vai fotografar à noite New Yorker, ela vai mostrar esse mundo queer pelo um viés não montado, queer da noite, do cotidiano, das relações, nas casas dos amigos, e aí a balada da dependência sexual é um dos, das imagens que está na curadoria do Tadeu Chiarelli na exposição erótica, aquela que foi censurada em 2005. Uma fotógrafa gaúcha que tem um trabalho bem interessante é a Mariane Rotter, que é a Nan, e ela, então, a série de produções dela é o meu ponto de vista, ela tem já um livro publicado, é doutoranda, professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a Mari, ela tem uma série muito interessante que é ela no que eu chamo refletratos, que são fotografias autorretratos no espelho, e aí então essas fotografias da Mari são diversas, essa aqui é muito genial porque tem o olho e o olho, e ela, dois espelhos, ela nessa relação com os espelhos como ele se apresenta, ou seja, muitas vezes o ponto de vista da Mari não é da Mariane Rotter, não, ela não se enxerga no espelho, e isso produz toda uma leitura em relação à própria identidade, à própria adaptação de um corpo diferente ao mundo, e aí nós temos outra fotógrafa que é um trabalho diferente do Oriente Médio, uma iraniana, que é a Shrin Nechat, que também vai trabalhar com as questões do mundo muçulmano, em diversas fotografias onde ela põe inscrições, e eu sou e isso é um segredo. Então, toda essa questão do ocultamento da mulher na cultura islâmica. Não tem a ver com arte-sexo, mas tem. E aí a Frida Orupabo, que está na 34ª Bienal de São Paulo, que está acontecendo online, que trabalha com a assimilação e apropriação de arquivos coloniais, especialmente da escravidão e da negritude. Ela é uma negra, não é negra, ela é mestiça. O pai dela é nigeriano e a mãe é norueguesa. É uma artista, e aí nós vamos trabalhar nesses cases no contemporâneo, eu vou mostrar isso na aula das vulvas, de artistas e de obras que estão ganhando espaço e sendo reconhecidos via Instagram, via plataforma. É uma rede social imagética, e aí no Instagram ela é nemiepeba. E aqui, então, as apropriações com colagens, ela vai recortar, ela não se apropria da foto tal como a foto é, e sim vai criar essa aqui, uma que eu achei no Pinterest, porque ela tem a página dela, vocês podem encontrar essas colagens aqui. Então, tem essa relação do corpo, a relação racial, porque ela crescendo na Noruega, uma pessoa mestiça com traços afrodescendentes, ela era uma estranha, diferente no Brasil ela não seria tanto, mas enfim. Então, aí a obra dela problematiza isso e trabalha com uma raiva dessa questão racial. Então, essa aqui também está na página dela, a página dela tem ali, são posts, eu não consegui dados técnicos, a própria artista não nos fornece esses dados. Então, aqui, essa aqui tem a ver com o parto, muito interessante. E aqui é um frame que veio por e-mail na divulgação da 34ª, que é uma visita ao ateliê dela da 34ª Bienal, porque eles estão fazendo isso, vídeos, e mostrando esses artistas de uma forma dinâmica, porque eles não estão ocupando o espaço expositivo da Bienal de São Paulo. E aí eu trago uma artista brasileira, porto-alegrense, que mora em São Paulo, está radicada em São Paulo, que é a Helena Martins Costas. Esses trabalhos vestidos para morrer, ela também trabalha com a apropriação de fotografias antigas, fotografias de família, fotografias de arquivos despejados, fotografias que ela recolhe de diversos despojos, e essas aqui, e ela tira a cabeça, a série mais conhecida dela, que está nas coleções mais importantes do Brasil, são essas mulheres duplas, em duplas, que era uma fotografia bastante recorrente no século XX, para pares femininos, que ela tira as cabeças, e aí esse trabalho tem uma, quando tu puxa, essas lâminas passam, então faz uma referência à guilhotina, a decapitação desses corpos pelo presente, aí podemos entender, fazer uma série de leituras, mas são trabalhos dinâmicos, nos anos 2000 eles foram expostos na Galeria Chaves, que seria o prenúncio da Galeria, da Fundação Vera Chaves Barcelos, então aqui uma das imagens para vocês verem, a apropriação, essas aqui estão de patins, que todos, se lembra dessas avós que passeavam na rua, tiravam fotos em duplas, as amigas, mas o trabalho da Helena que eu queria mostrar aqui, ele aparentemente não tem a ver com arte e sexo, mas ele tem a ver com a produção feminina, é um trabalho que foi exposto no Museu de Arte Moderna em São Paulo, aquele que fica do lado dos pavilhões da Bienal, que se chama Por um Fio, é videoarte, é uma instalação bem complexa com várias câmeras para poder, e era no corredor do museu, aqui do lado, aquela parede ali era a cafeteria, então as pessoas passavam, muita gente não via, tinha uma questão de invisibilidade, Helena é muito, minha amiga foi, minha colega no Instituto de Artes da URGS, e a gente ficou uma tarde ali vendo que as pessoas passavam, especialmente, entravam no café e quem via e quem não via, né, e o Por um Fio, então aqui tem a bailarina, que a Helena contratou, foi uma produção bem comprida, ela teve que cavar um buraco, botar o, a, né, a funambulista no fio, e aqui é uma foto, a Helena é fotógrafa, embora tenha feito essa instalação com um vídeo, a questão é, exatamente, estar por um fio, tem essa, e a Helena é mãe, é dona de casa, limpa a casa, então, e a dificuldade, né, então, a artista mulher, vivendo nesse instável equilíbrio, que é um fio, e que qualquer momento pode se cair, pode ser esquecida, e pode, entende, ser excluída, então, é muito forte esse trabalho, tá, e eu trago ele pra gente pensar, discutir em aula, porque tudo isso vai ser depois pensado, discutido, as questões, aquela do esquecimento, né, quem, além do que a Linda Notlin, que é um texto que eu tô sugerindo a leitura, é um texto de 71, que é aquele, né, porque aquela pergunta, ele é histórico, mas a gente ainda tem que se responder, que tá no catálogo das histórias da sexualidade, as antologias, que foi uma exposição que aconteceu no MASP, em São Paulo, também em 2016, muito próximo do queer, né, mais ou menos na mesma época, e nesse catálogo, nessa rica antologia, tem esse texto histórico da Linda Notlin, de 71, por que não existiram grandes mulheres artistas, né, e aí a gente vai pensar quem são hoje grandes mulheres artistas, quem são hoje grandes mulheres artistas brasileiras, mulheres, né, então ainda entra aquele texto sobre a prostituição, esse catálogo, essa antologia é muito preciosa, eu não pude disponibilizar todos os textos, né, eu disponibilizei alguns, então, e aí pensar quem são essas mulheres, como é que elas entram, a questão do nu, tem uma série de coisas. O texto da Notlin, ele foi escolhido por ser historicamente o mais relevante, o mais conhecido para todos começarem a discussão. Pensando esse fio, né, eu trago uma artista baiana, Viga Gordilho, com um trabalho chamado Coração de Fibra, porque ela faz uma pesquisa, tá difícil de achar online, mas tá nesse livro aqui, Cantos, Contos, Contas, que é uma referência importante para a minha pesquisa, que ela faz o mapeamento de várias águas em vários lugares que ela passa e ela vai descobrir a importância das fibras ritualísticas na África do Sul, ela vai descobrir a importância da fibra nas religiões afro-brasileiras, todo o trabalho dela tem uma relação muito forte com a natureza e com o sagrado da natureza e eu penso que exatamente esse coração de fibra da série dos corações de fibra e das fibras que ela pesquisa, ele mostra exatamente o quanto o coração, fazendo esse trocadilho com o popular que o coração feminino tem que ter muita fibra para poder suportar tudo o que passa e aí eu trago a Débora Balzan Fleck que é uma advogada que é funcionária pública que fez o bacharelado que o projeto de bacharelado dela em artes visuais 2009 eram esses montes de Vênus, né, trabalhando em cima da tábua de passar roupa que eu acho que é a pior coisa que tem que se fazer pelo menos para mim, né, passar roupa é a pior parte especialmente que em caso com homens que precisam, né, e aí eu tô sendo bem machista, né, mas eu fui obrigada a passar roupa por muito tempo então não tem muita escolha e ela vai brincar com essas Vênus nas tábuas de passar roupa então especialmente o advogado, né, tem que estar com a roupa passada e é o serviço doméstico talvez mais desafiante e aí então a série eu vou passar os nomes porque enquanto aquela pessoa que redige processos, né, e ainda mais numa instituição pública, as palavras são tão importantes assim quanto essa colagem dos absorventes é a fé é a filha da culpa a liberdade é a filha da violência a beleza é a filha da obsessão a verdade é a filha da hipocrisia a justiça é a filha da desonra a perseverança é a filha da vergonha a coragem é a filha da comiseração a solidariedade é a filha da servidão e a dignidade é a filha da renúncia então aqui essas séries não é gratuito eu não botei as dimensões porque todas tem essas dimensões de 135 são tinta acrílica sobre as tábuas de passar roupas algumas com colagens todas fazendo essa releitura da Vênus do Botticelli que se torna um ícone de beleza mais ou menos numa sala de aula de oitava série um estagiário meu trouxe a Vênus do Botticelli acharam gorda acharam horrível barriguda tinha que fazer plástica foi um case que eu teria que ter registrado gravado mas não tinha celular que filmasse naquele momento ali que era 2009 por ali 2008 2009 2009 e aí eu trago outra artista porto-alegrense a Vânia Momba esse aqui é um prêmio aquisição na Câmara dos Vereadores entra essa questão da gaiola muito próxima de uma produção que a Luiz Bourjois vai ter com as celas com as né com as células são celas todas trabalham com essa questão do engrandeamento do encarceiramento muito cara hoje pra quem tá em confinamento em função do vírus esse trabalho da Vânia ganhou prêmio ela é uma escultora que trabalha com bastante bronze entra a questão das bonecas eu tô apresentando a Vânia que desistiu agora não tá produzindo artisticamente porque eu vou retomar ela na aula das vulvas né então uma artista que foi premiada localmente e foi pra Espanha pra Barcelona aprender a fazer esculturas em vidros essa é uma delas de 2011 2001 desculpa e com o vidro ela também começa a trabalhar com o próprio corpo seguindo a tradição das grandes e consagradas performers como a Carly Chineman e aí a Vânia tira o próprio sangue pra colocar nesses objetos de vidro que ela vai chamar de corpo então aqui o corpo e colocados nessas espécies de ampola pois ela teve um acidente super sério com queimadura de vidro e não trabalhou mais com vidro trago também o retomo a Sara Elton Panambi Rosa da Silva essa aqui é a tese dela perenidades porosidades e penetrações transversatilidades pela carne pedregulhos pornográficos e ajuntamentos gósmicos para pensar eu não sabia que sangrava até que jorrei não sei se essa foto aqui tá não é da tese ela é anterior a tese tem mais a ver com as produções anteriores mas fica a referência para quem quer artistas do nordeste brasileiras embora a Sara esteja Sara Elton ou Elton esteja no rio é todo esse trabalho em torno do corpo em torno das transformações tem a relação com o animal como eu já mostrei em outra aula então fica a referência e a Mary Kellen que tem essa produção do pós-parto um documento dos anos 70 que é uma longa performance documental em relação à maternidade aí eu chamo atenção para esses trabalhos que são documentos que são registros que são diários como os da Valle Myers que é uma artista australiana bruxa considerada bruxa então entra uma discussão se isso aqui é livro de artista ou livro das sombras porque ela tem toda uma proximidade com a witchcraft e com essa estética digamos assim do movimento hippie dos tarôs então é uma artista não muito conhecida Valle Myers nascida em 1930 morreu em 2003 então aqui alguns trabalhos dela todos com essa arte isso que hoje entra numa configuração chamada arte visionária classificações como todas as classificações que se sustentam em determinados discursos mas que podem ser questionadas e serem questionáveis como a gente classifica um tipo de trabalho quem me apresentou a Valle Myers foi a Aline Daca minha ex-orientanda de mestrado que é um um das páginas da cacografias em educação da pesquisa mulheres caídas que ela traz o mito de Perséfone aquela deusa da primavera muito que pode ser sincretizada com a Easter que pode que também é proserpina pros romanos que é aquela deusa raptada por Plutão ou Hades que vai ocupar as profundezas então tem toda uma questão trash o trabalho Mulheres Caídas faz um grande levantamento na literatura e nas artes visuais de mulheres de artistas a Aline inclusive por minha sugestão colocou a Dersi Gonçalves pra dialogar com uma cultura mais popular e mais televisiva e massiva do Brasil então as referências só pegando o grande índice de referências e aqui esse que é o meu trabalho que eu tenho os originais em Nanquim que é a própria devoração da Romã que é o fruto consagrado pelos antigos a Perséfone se você comece o Urfeu que volta do Hades é porque ele não comeu a Romã a Sophie Laronde que eu já tinha mostrado em outra aula então entra aqui também um trabalho com as crianças com a curiosidade sexual infantil que entra entraria numa aula que poderia ser específica do Anheimisch e aí eu comentei com vocês que eu ia mostrar o único trabalho ele foi retirado desse livro aqui foi uma 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 passa por um livro numa livraria de shopping num saudão e era esse livro aqui que é maravilhoso e tem essa Turner Giro que eu fui pesquisar depois e essa imagem tá nesse livro Buddy of Art foi assim ó saudão sabe aqueles assim cento e poucos ou não cento e olha a grossura do livro e ele é maravilhoso super interessante e essa e essa imagem é a única imagem que eu tive censurada no Facebook então eu botei eu tava né nem tinha começado ainda essa disciplina de arte sexo e não me lembro porque na pesquisa eu coloquei essa imagem ela me causou estranheza era a época da discussão da censura da queer então essa imagem foi censurada duas crianças mascaradas e tem a questão da arma é a essa Thierry Giron ela trabalha com essa questão do inusitado do estranho dessas máscaras das crianças com os velhos né e ela faz esse The Mother Project produzindo esse Unheimlich nas famílias né criando essa estranheza esse aqui é uma série chamada Explosory e esses corpos né não normativados não padronizados de uma uma fotografia tecnicamente muito bem resolvida e essa é uma série mais recente 2013 Naked são três gerações né de mulheres também bem interessante e ela tem uma uma influência de uma fotógrafa chamada Diana Arbus aqui é um autorretrato que também eu não trouxe toda a obra aqui muita coisa da Diana Arbus que também traz isso que em inglês poderia ser chamado freak esse olhar Unheimlich né quer dizer assim que é familiar e ao mesmo tempo sai de um padrão né então aqui um dos exemplos da Diana Arbus de algumas fotografias de autoria dela e entramos aí na discussão que deu né que eu já mostrei a Bia Leite então pra vocês verem a Bia Leite é uma artista brasileira bem jovem né ela tem uma produção bem diferente do que aquela que gerou o problema do travesti da lambada daquelas palavras que geraram toda uma discussão e inclusive aí aparece uma artista britânica que é a Raya Pratt que ela aparecia como aquilo que era impróprio no Queer Museum e é uma artista britânica que diz que o que ela representa é a violência infantil que foi vivida por ela nessas séries aqui o que diria a Ted eu não tenho as dimensões dessas obras elas apareceram pra resolver essa uns títulos né unspeakable sem conseguir falar são imagens muito fortes entra a questão da prisão da gaiola né e aí uma discussão que eu tive com a turma como que a gente colocaria essas obras em que aula pra terminar uma discussão do contemporâneo nas artes no olhar do feminino porque daí entram discussões femininas moralistas algumas mulheres dizendo essa aqui da Lindinha tem as Powerpuff Girls né mas tem a questão da arminha que é um problema hoje no Brasil a questão do armamento né e e a representação do infantil numa num universo do que seria a arte feita pelas mulheres e a representação né do abuso nessas pinturas aqui da Raya Pratt que foram né mostradas num discurso acusatório como promotoras de pedofilia e não como acusadoras da violência sofrida especialmente essa aqui era usada né pelos acusadores da pouca vergonha esquecendo que na terceira Bienal do Mercosul a Rosana Palazian já trazia essas mesmas denúncias da violência infantil nesse travesseiro aqui né as crianças amarradas o lobo mal machucando as crianças né isso aqui é muito forte como eu não tinha como acessar o catálogo da terceira Bienal na biblioteca eu não tenho imagens boas dessa obra da Palazian nem dados técnicos né mas então tem toda a obra dela esses bordados super delicados em relação à violência infantil que aparece também nessa série Jardim da Infância na exposta na primeira Bienal do Mercosul da Lia Mena Barreto uma artista gaúcha quer dizer nascida no Rio né mas também importante assim um nome já bem conhecido da de uma artista mulher brasileira que dá pra ser pesquisado eu não trouxe aqui a obra dali que tem a ver com bonecas mas eu trago essa das cadeiras porque daí eu vou botar a questão da objetificação do corpo e aqui é um trabalho da Vitória Benfica Terrano é um TCC do Bacharelado em Artes Visuais orientado por mim chamado Presença então a Vitória cria essa cadeira né com parceria com o namorado dela que ajuda a fundir que é esse objeto de tortura que é a cadeira que nós temos que nos adaptar para estar em aula e agora esse objeto envolve esse dispositivo aqui e esse furo aqui e aí a cadeira foi exposta na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo em 2019 e o trabalho da Carolina Viana que é a foto da exposição de 2018 né que é celas de aula salas de aula também trabalha com a cadeira como esse corpo que como esse dispositivo que acolhe o corpo e é o corpo né e os nossos condicionamentos as cadeiras e aqueles são cenas de sala de aula que ela viveu como professora que as pessoas podiam ler junto da instalação cenas das mais insólitas possíveis e a Dianes Bardelotto aqui a dissertação de mestrado também foi orientada por mim que é fotos dobragens moldes repetições para um corpo continuar que ela trabalha com essa questão da dobra sobre si a dobra é um conceito bem importante nas nossas pesquisas e aqui a nossa residência na na Casa do Sol do Instituto Rio da Riste nas fotografias a Dianes é fotógrafa mas ela é pinta vocês vão ver vários trabalhos né dela Dianes Bardelotto é uma artista catarinense do interior de Santa Catarina e aí aqui eu saio da Casa do Sol para mostrar ela nessa relação com a natureza com o espaço né que é da onde ela se originou que é essa zona rural muito próximo tem um trabalho muito próximo nosso também uma outra artista performer gaúcha a Carla Borba aqui então é essa cabeça com terra ela tem trabalhos publicados já é doutoranda então é esse banho dela de terra trabalho com a terra nessas performances de banho aqui é uma instalação da Carla Borba lá na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo que ela convida as pessoas a encher os balões então tem essa questão de arte participativa que também é bem importante na produção feminina bom aí eu fico pensando em milhões de artistas conhecidas gaúchas que mereceriam estar nessa aula especialmente com arte participativa arte colaborativa mas é interessante que a Carla traz essa questão do espaço de conflito e hoje o balão a questão do ar é muito significativa porque o ar hoje é um problema para nós nós estamos nos contaminando pelo ar então essas fotos são minhas nesse espaço de interação da galeria e a eu conheci uma artista performer que fez não artes visuais mas artes cênicas atriz Andressa Canterdiani ela me convida a iniciar me puxar para a performance enchendo balões e aqui então uma foto da Karina Sem que também tem um trabalho com o corpo com a sutilização do corpo uma das primeiras performances lá na galeria Península que a Andressa trabalha com essa terra a gente é convidado a colocar a terra sobre o corpo dela e trago a Daniela Matos que é uma artista lá do Rio tem um trabalho que também vai discutir a beleza essa performance chama Makeover ela trabalha como o Andy Warwick ela vai usando a Polaroid para fotografar esse rosto que vai se transmutando a partir da maquiagem nessa mesa então ela faz já várias vezes a mesma performance aqui está a página da Dani vale a pena conhecer o trabalho dela performance desde os anos 2000 seguindo uma tradição lá que a gente pode pelo que está construindo aqui lá pela aquela geração 80 no Rio de Janeiro essa aqui o Procura-se Procurar-se é uma performance de 2002 que trabalha com esse silenciamento que no Brasil é muito discutido através da figura da escrava Anastácia que recebe aquela mordaça que está lá na pesquisa da Vitória aquele não falar eu esqueci de falar da mordaça da Vitória ela tem isso aqui fecha a boca dela e entra que é essas máscaras que era um objeto de punição para as mulheres fofoqueiras no século XVIII nas colônias norte-americanas e na Europa A Roberta Barros também é uma referência importante que ela tem isso aqui que vem da tese dela esse livro Elogio ao Toque muitas dessas performers dessas mulheres inclusive a Dani Matos ela vai citando para pensar o quanto a maternidade e o aleitamento perturbam a produção artística e a Roberta também é que está nesse evento flexões performáticas enchendo não balões mas luvas luvas de proteção cirúrgica cirúrgica médica enfim e aí eu trago a Ana Hoffman que está escrevendo uma tese de doutorado sobre essas dobras com muitas performances a Ana é produtora de figurino então a performance envolve também o leite essa aqui é o suco que a gente fotografou essas fotografias são minhas foram feitas na beira da praia e aí entra uma questão que está no trabalho da Viga Gordilho que são as entidades afro-brasileiras ela não queria mas ela não está pesquisando isso mas eu o tempo inteiro a gente trabalhou com uma referência que é a Iemanjá aqui ela a ideia era que o leite moldasse o corpo como uma estátua grega só que nós não tínhamos se dado conta que haveria um elemento na beira da praia que era o vento então o vento também trabalhou nessa performance e aqui então é uma série fotográfica muito grande só trouxe três e aí agora em 2019 essas fotografias também são minhas a gente trabalhou com o dourado num dia de chuva no lago e aí aqui é meu registro eu vejo a nanã do Buruku o tempo inteiro e uma Oxum velho nessa performance aqui e depois começou e ela tem uma performance de Yansã nas viagens com o pano vermelho que daí eu não tenho as fotografias a tese está em andamento é para ser defendida ela está procurando entender o que seria um grau zero do figurino e aqui nós não temos o zero aí tem uma discussão teórica matemática da dobra e do zero e aí eu termino comigo de volta isso aqui é uma foto minha de um evento lá na Universidade Federal do Mato Grosso e aí eu vou para o Mato Grosso primeiro para uma questão agora de lembrar quanto a gente tem que defender o Pantanal todos nós e preservar os nossos biomas não só no Brasil no mundo inteiro mas especialmente no Brasil então e nesse evento eu volto com a questão só que essas flores brancas não são das minhas performances aqui eu era apresentadora de mesa e esses são exercícios líricos em torno do que é ser mulher do que é preparar uma aula do que é fazer uma escolha eu teria aqui também para apresentar o Museu Sensível com a curadoria da Ana Zavadil que aconteceu no Museu de Arte do Rio Grande do Sul que era uma exposição de mulheres hoje nós temos a 12ª Bienal do Mercosul privilegiando a arte das mulheres mesmo assim nós temos uma grande inquietação da impossibilidade feminina e aí a referência que eu sugiro para vocês é a Bel Rux que vai problematizar isso no mundo acadêmico e na vida intelectual mas poderia se transpor as inquietações da Bel Rux para a vida artística e aí o que eu chamo de ortopedoxizações ortopedoxia é uma palavra que eu crio em pesquisa para dar conta dessa condução correta da vida que estão em todas as revistas femininas pelo qual nós somos subjetivadas orto é o correto doxa vem de doxia daquela opinião da imagem pronta do que é colocado como certo aquilo que é indiscutível e a ação disso no cotidiano e nas ações que as mulheres são levadas a cumprir nos papéis e atitudes e aí eu trago uma performance minha no Congresso Nacional pode entrar meu aspirador de fora agora meu santo aspirador tem que deixar meu filho aspirador automático entrar que é a solução da minha vida entra depois eu passo e essa performance é com as rosas ela tem a ver com o trabalho institucional com a questão e ela foi um banho que eu lavei minha cabeça no lago do Congresso com essa questão do branco com a questão do funcionalismo público com as viagens a trabalho agora não tem mais ao prestar o serviço ao concorrer um edital para poder fazer um serviço e ganhar uma bolsa dentro de uma estrutura burocrática que é aberta para as universidades federais essas duas fotografias foi a minha colega André super agradeço minha parceira nessa viagem a trabalho lá no MEC então aqui essa é um selfie eu tinha me separado André porque eu queria fotografar o Congresso fotografar esse ícone da corrupção brasileira dos problemas brasileiros da definição das leis brasileiras para pensar o quanto isso nos afeta enquanto mulheres artistas mães donas de casa o quanto isso afeta o nosso cotidiano e as nossas escolhas e a dificuldade da gente fazer escolhas nesse momento que a gente vai escolher vereadores prefeitos e o quanto tudo isso pode se subsumir enquanto produção artística enquanto aí eu volto para o problema da pop ah é pop porque nessa questão da rede tudo é um grande caldo onde as identidades vão se perdendo e aí trago a Bárbara Kroger que ela pega a Eleanor Husserl já estou terminando tá gente fim da aula não queria fazer uma aula longa mas foi impossível não sou feio suficiente então tinha essa questão do não ser suficiente eu trabalhei isso agora num texto literário e aí ela pega Eleanor Husserl que era uma mulher de alguma forma uma esposa uma estadista que tinha toda uma inserção política que é essa mulher que é essa mulher que diz aquela frase assim de internet autoajuda a partir né dessa figura ninguém consegue fazer você se sentir inferior sem a sua permissão ou sem o seu consentimento né e isso hoje nas discussões de cancelamento é extremamente discutível então quem puder depois pensar isso pra aula síncrona como que alguém que é subjugado que não tem tempo pra pensar em si mesmo que tem que cuidar dos outros que é demandado constantemente e não consegue parar e tem que fazer escolhas o tempo inteiro né como se todas as tuas escolhas fossem tua responsabilidade como se tu não tivesse ondas te levando pra determinados lugares onde tu vai tá mais seguro ou menos vulnerável como se isso pudesse consentir ou não que alguém te batesse né então assim a Eleonor inclusive não apanhou de homem não sabe o que é sofrer o dia a dia não sabe que é ser brasileira não sabe que é ser professora talvez não sei se ela foi professora não fui atrás da biografia dela entendeu mas é muito simples né pensar isso você só vai ser inferior com a sua permissão né então há um desconhecimento de processo de subjetivação de inferiorização de seres humanos que não estão em determinados espaços de poder ou que não ocupam lugares né onde possam falar onde ser ou pior não vão ser escutados tá eu vou perguntar isso duvido que tenham assistido a aula até aqui eu tô percebendo eu faço pergunta no fim da da aula gravada e ninguém replica ou responde essas perguntas então ou seja é um trabalho necessário obrigatório mas inútil e aí termino com as guerrilaguelas tá tem uma grande crítica em torno das guerrilaguelas que vão né mostrar esses cartazes mas elas não mostram a cara problema número um né e tem esse site vão fazer uma série de denúncias em relação a isso que eu tô trazendo aqui como discussão da mulher na arte né então esses aqui são dos anos né e aí como é que as mulheres né entram no no museu peladas né e aí aquela questão cinco artistas nas sessões de arte moderna são mulheres 85% dos nus são femininos né então assim né as vantagens de ser uma mulher artista trabalhar sem pressão para o sucesso aqui é uma ironia entendeu diversas diversos itens nós não vamos entrar mas vale o contexto então elas brincam com a questão do Oscar também quem ganha o Oscar né então são várias campanhas e aí elas vão mostrar como é que era em 85 e aí os números como mudaram para 2015 nos três nos quatro principais espaços de arte de Nova York né então quantas mulheres apareciam tinha uma exposição individual e quantas